Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retifica Projeto e estou aqui com um conteúdo não tão grande Mas eu sei que tem muita gente que está esperando isso aí no canal É, eu sei, tenho certeza absoluta Mas antes disso, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Deixa um like da hora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos E assista em... Ih, é uma dessas de assistir um vídeo? Tô doidão, né? É que na verdade tem uma abelhinha aqui, ó Uma abelhinha parando no meu ouvido e aí eu fico besta, entendeu? Caramba, que dia que tem vídeo? Pô, toda terça, toda quinta e todo sábado às 19 horas E eu tô lá aí na sua telinha Galera, é o seguinte, acabamos de receber aqui de um mecânico aqui da região Um motor de Fire 1.3, 16 válvulas Que muita gente me pede em vídeo no canal E eu ainda não fiz o vídeo Porque não chega o motor completo, tá? O motor completo ali, às vezes ele demora a aparecer por inteiro Às vezes aparece só o cabeçote Às vezes aparece só a parte de baixo E pra mim tentar fazer um Frankenstein Juntar um serviço de cabeçote pra juntar uma parte de baixo Não fica bacana E gravar só um, só o outro Fica muito pouco o conteúdo Exatamente, então aí ó Apareceu aqui pra nós isso aqui ó Apareceu o volante O cabeçote, bloco O cara não desmontou, ele largou tudo aí E apareceu o coletor A princípio eu não sei o que eu vou encontrar Quando eu tirar esse cabeçote daqui Que eu não vi ainda Eu só cheguei da rua, vi Falei, opa, isso aqui é Tá solto, mas tá só É, tá solto Falei, opa, isso aí é um baita conteúdo Não deixa ninguém mexer Nós já logo de cara A gente já viu que o disco aqui ó Da embreagem Chegou no arrebite Então ela marcou aqui ó Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Isso é de uma retífica de volante Muito mais Digamos assim É... Fora do normal Do que uma retífica simples Também aconteceu aqui ó Um parafuso quebrado aqui ó Pra tirar o platô Ele tá grudado aí dentro Tem um pino também aqui ó Também tá grudado aqui dentro Então aqui já não é uma retífica normal, tá? Isso aqui é uma retífica de volante Com duas extrações Uma de parafuso Outra de pino E uma fabricação de um pino É, e a fabricação de um pino O mecânico largou aqui ó Esse calço Com certeza ele meteu a pneumática lá Ele não viu nem que tinha um calço aqui ó Aí Alguém passou uma cola um dia Esse calço aqui se a gente perder Depois ele não acha outro por aí ó Tá? Então esse calço A gente vai ter que já colocar uma etiqueta nele E guardar pra entregar pro dono Se não Vocês já viram né? Aqui ó Aqui será que ele quer fazer uma plana? Ah não, aqui ele já viu ó Aqui ele quer mais duas extrações Vocês estão vendo aqui ó Então é cobrado aqui Um servir um valor Pra tirar esse parafuso quebrado Fazer uma rosca nova E colocar um prisioneiro desse novo aqui ó São duas Aqui é bem comum galera Quebrar prisioneiro Tanto aqui quanto no cabeçote Porque o lado de escapa é muita temperatura Entendeu? Muita temperatura mesmo Isso querendo ou não acabar judiando dos prisioneiros Exatamente É um esfria Esquenta Do carambola aí né? Vamos olhar aqui pro cabeçotinho? É com as velas no lugar É esses cabeçotes aqui galera Quando ele chega na retífrica Uma das primeiras coisas que a gente olha nele É isso aqui ó É essa voltinha que vocês estão vendo aqui ó Se ela tá perfeita Se ela não foi soldada aqui dos lados Por que que eu estou falando isso? Porque os dois parafusos daqui Às vezes eles são menores Não tenho certeza que ele é menor Ou o que acontece Os caras colocam os parafusos maior E ele quebra embaixo do cabeçote E embaixo do cabeçote é água Do outro lado aqui ó Eu ponho o dedo aqui ó Aqui eu tô pondo o dedo Exatamente aqui agora ó Na torre O parafuso tá aqui ó É bem aquela torrezinha ali embaixo É uma berruguinha que tem ali ó E aí quebra e aí pronto Começa a vazar água pra lá Exatamente E já logo de cara aqui olhando ó Parece até ser uma trinquinha aqui já ó Ou será que não né? Depois que tiver lavado Que eu vou saber dizer isso pra vocês Outra coisa que eu já avalio Quando a peça chega aqui pra mim Tem aqui ó Eu tirei o cabeçote fora Tá? Coloquei ele de volta aqui no guia aqui ó Ele tá no guia Só que atrás não tem guia ó Ó O guia viria aqui ó Tá vendo? Mas aí O mecânico já insiste em dizer pra nós assim Não veio com os dois guias Não veio com os dois guias Por quê? Porque a gente já olha isso aí logo de cara Ó Tá faltando um guia aqui ó Um tá aqui Exatamente Exatamente Agora nós vamos olhar a condição geral do cabeçote ó Olha que o cara não selou há pouco tempo Pelo jeito ó Parece ser novo É Mas já tá sendo agredido novamente lá por dentro ó Ele tá sofrendo alguma coisa Ele tá com uma agressão meio nervosa aí ó Aqui o que que a gente avalia num cabeçote ó Corrosão ó Ó Já foi soldado Esse par Essa parte arredondada aqui você vê É que já foi feito uma solda O cara não deu acabamento Aqui já precisa de mais solda também ó Tá bem judiado É tá bem judiado Ele chegou a juntar aqui ó Tanto aqui quanto aqui ó É existe um furinho aqui ó Se vocês olharem aqui vocês vão ver que existe um furinho Tá e todos eles tem que ter um furinho ó Esse furinho aqui ó Já até se tampou de tanta Calcificação Sei lá como é que Só junta de material aí nesse zinabre maluco aí ó As válvulas estão todas em ordem Parece que não atropelou O cliente mandou as velas E em alguns casos eles querem as velas velhas Então a gente acaba não podendo jogar fora Tem que guardar Eu não sei quando tá muito estragada tá Quando tá muito estragada aí Já vai diretamente pra sucata ó Achei aqui o problema do motor ó Esse carro ele queimou junta exatamente aqui ó Se vocês olharem nesse outro aqui Como você identifica isso? Porque aqui tá tudo pretejado ó Tá tudo queimado ó Tá vendo ó E aqui não tá E aqui tá batendo um pedaço Então com toda certeza essa junta se partiu aqui E já foi feito o solda aqui também ó Que aqui ó Olha aqui pra vocês verem A diferença do círculo perfeito aqui ó E aqui não tem o círculo perfeito Tem uma ondinha aqui ó E aqui ainda falta um pedacinho aqui O cara colocou demais Então já passou por solda esse cabeçote Nós estamos falando aí de um 16V E quem quer ver sobre um 8 válvulas? Clica aqui ó Assiste esse vídeo aí que você vai gostar Ó Que o cara também provavelmente ele tava com uma ruela meio errada aqui ó Dando um... Causando um defeito aí no cabeçote Certo? Beleza Então nós já temos uma prévia visual De volante, coletor de escape e de cabeçote De bloco Vamos fazer um visual aqui de bloco? Ó Aí eu falo pra vocês Olha só como é ó Tá aqui ó Onde a junta se rompeu E onde ela ficou aqui ó Batendo pra lá e pra cá ó Vocês estão vendo? Provavelmente o mecânico confundiu O funcionamento desse motor Com um motor desbielado Porque isso aqui fica um tatatatatatata Uma batedeira que o cara fala Tá desbielado o motor E nem sempre ele está desbielado Muitas vezes ele apenas está com a junta queimada Tá? Ah Jairão Só isso? Não, tem mais Volta pro bloco aqui Olha esse outro ponto aqui também ó Tava querendo queimar também Galera Eu tô visualizando aqui sabe Eu não tenho olhos de régua Mas eu já vejo que isso aqui tá empenado Se não planear esse bloco aqui O cara vai arrumar um problema do caramba pra cabeça dele E aí Ah, então é só planear Jairão? Não, não é só planear E nós temos o número do motor aqui também ó Ó Ó o número do motor aqui ó Aparecendo um pedacinho aqui ó A plana ela vai pegar só daqui pra cá ó A plana pega aqui ó Meu dedo aqui já não vai pegar ó A plana vai vir aqui ó Cortando aqui assim ó Tá? Mas o número ela não corta Fica um degrauzinho E tem aquelas BMW que não tem como planear né? Tem as BMW que não tem como planear Aí nós temos outro detalhe Temos o Fire 1.0.16 E temos o Fire 1.3.16 Certo? Como é que a gente sabe disso? Ó a maioria das vezes aqui A gente descobre por esse motivo aqui ó Ele se assemelha a 1.4 Só o 1.4 tem isso aqui ó O 1.3 não tem Desculpa O 1.0 não tem Tá? Essa bomba de óleo também Ela é a bomba de óleo do 1.4 Porque a do 1.0 Ela vem aqui e faz só uma ondinha aqui assim e volta O cárter é um cárter de lata Tá bom? Então aqui nós temos que soltar tudo isso aqui Desmantelar isso aqui Pegar o virabrequim fora A gente podia fazer até uma amostra pra vocês aqui Tirar esse virabrequim E já colocar um virabrequim 1.0 Pra vocês verem até onde o pistão vai chegar Que vocês vão ver que vai existir uma Uma diferença de custo E eu acho que eu vou fazer isso aí Mesmo catando aqui um bloco meio sujo aqui ó Eu vou mandar tirar isso aqui Tirar só a bomba de óleo Tirar a capa de mancal A gente já coloca um virabrequim 1.0 Que vocês vão ver que o pistão vai ficar pra baixo E é por isso que não dá pra transformar Um palho 1.0 Em 1.3 E muito menos em 1.4 Tá? Esses motorzinhos aqui A gente acaba explorando um pouco A alteração de motor deles Porque eles são carros destinados à economia Tá? Então se você tem um palho E quer alterar a potência dele Você vai lá e coloca um kit turbo nele Não me interessa a potência Se é 1.0, 1.3 Ou 1.4 Você quer alterar a potência Ou você põe um motor gigante lá Comprar um motor de maré e põe lá Ou então Você vai lá e turbina Porque mexer num motor desse aqui Não vale a pena Você já comprou ele Pensando que ele fosse econômico Agora você esqueceu da economia E quer performance Pra uma turbina que é a melhor coisa que você faz Tá? É a forma mais rápida Mais barata E que vai dobrar a potência do seu motor Beleza? Então vamos lá tirar esse vira-fora Vocês vão acompanhar aqui o trabalhinho que dá agora A gente já vai enfiar um vira-briquinho 1.0 Pra vocês verem a diferença Vamos lá Pessoal Tá aí Vira-briquinho de 1.4 No bloco 1.3 E ó Biel e pistão 1.3 E sem medir sem nada Eu te falo que ele fica 2mm e 55mm Pra cima Pra cima Em comparação com o original Olha o pistão saindo pra fora aí Olha lá Se você colocar isso aí dessa forma O pistão vai bater no cabeçote Entendeu? Ah Gerão, mas não pode cortar? Pode Mas por que você vai fazer isso aí? Você vai aí É, você vai fragilizar a canaleta do anel Exatamente A probabilidade de ele vir a quebrar aí futuramente é muita E lembrando que as cavas estão projetadas pra estar mais baixas Então teoricamente essas cavas aqui já não são o suficiente É isso aí No seu ponto 3.8 vál Você ainda talvez teria até um ganho Mas esse pistão também ele é gasolina Se você colocar um pistão 1.3 flex Você já ganha mais ainda Besteira ficar trocando esses vira-briquinho Entendeu? Exatamente Eu vou desmontar isso tudo aqui Pra fazer esse orçamento aqui E terminar Fazer um pouco mais sobre o orçamento desse motor Vamos lá Ó pessoal Seguinte Catei o micrômetro Tirei a medida aqui do colo do vira-briquinho Vim aqui Regulei o súbito Para a mesma medida Aqui ele vai dar zero Ó deu zero Tá vendo ó Deu zero Acabei de regular aqui Deu zero E agora eu vou mostrar pra vocês Por que que eu E muitas outras retíficas Fala que motor de fire 1.3 e 1.4 raja Por que? Porque essa biela já está torqueada com as bronzinas velhas E as bronzinas velhas Elas estão Assim Saudáveis ainda Em termos de uso Ela rodaria muito tempo Muito tempo mesmo Só que olha aí Olha quanto existe de folga Olha aí Quanto tem de folga Dá uma olhada Vocês estão vendo? Então esses 0.07 aqui É muito galera Normalmente uma retífica monta um vira-briquinho assim É em torno de 4 centésimos 3, 4 3, 4 5 centésimos Eu já não aconselho mais Eu não gosto Pessoalmente Tá? Meu gosto Não gosto Para mim seria uns 4 centésimos Entre 3 e 4 Estaria ótimo Lembrando que entre 3 e 4 Eu estaria na metade do que a fábrica soltou aqui E aí se você for lá É mesmo considerando um desgaste já nessas bronzinhas Aí vai Teria o que? 5, 6? É um centésimo de desgaste Então É então Levando em consideração que a fábrica utiliza aquelas cores aqui Para poder suprir, medida, fazer isso, fazer aquilo Fazer aquilo Agora por exemplo Nesse caso aqui A peça vai ser reticada para 0,25 E aí não existe mais medida Acabou a medida Acabou a medida Põe a bronzinha 0,25 E vamos ser felizes Acabou já era Tá? Então agora nós vamos desmontar Vamos medir o cilindro do motor aqui agora Saber quanto ele tem de folga Desse jeito que ele está aí agora Mostrar para vocês Depois nós vamos desmontar o cabeçote Bom O bloco eu nem deixei lavar Que é para vocês verem aqui Tá? Na verdade nada Está tudo no balcão ainda A gente não conseguiu entrar para dentro Tá? Então vamos lá Eu coloquei o súbito Ele está zerado para 72 milímetros 70 e... 70 e 80 Tá? 70 e 80 Então vamos lá Só para vocês terem ideia Se eu for lá embaixo Nesse cilindro aqui é o mais bonito Se eu for lá embaixo aqui No último aqui Ele está dando 7, 8 centésimos 7 centésimos 8 centésimos de desgaste Entre 7 e 8 centésimos de desgaste Aqui na beiradinha Então quando vocês verem a gente mexendo É sempre a menor medida que aparece ali Porque é justamente o momento que a gente conseguiu Perfeitamente parar ele retinho aqui Entendeu? Exatamente Aqui em cima da beiradinha Olha lá Olha lá Isso Olha lá Aqui eu cato o ponto máximo dele 0,22 Exatamente Tá vendo? 0,22 E aí a gente tira a medida por isso aí Por esse... Exatamente Só para vocês entenderem Por que que às vezes varia Para mais ou menos Exatamente Agora esse cilindro aqui Que vocês viram 0,22 Lá embaixo ele está dando 0,14 Dá uma olhada 0,14 Olha aqui em cima Olha aí Galera Isso aí é o dobro do que a maioria De um pistão forjado pede Exatamente O dobro de um pistão forjado Exatamente Então agora eu comecei a compreender O que o mecânico mandou tudo isso aqui Porque até então ele poderia estar mandando Um motor que só queimou junta E a gente estaria condenando o motor à toa Não O motor tem um deve que eu desgaste de combustível De óleo Olha Esse cilindro tem 16 de folga Vocês estão vendo? Esse cilindro 10, 11 E esse cilindro É isso aí Bom Aqui o orçamento é o seguinte então Vamos lá Cabeçote O jarinho vai acompanhar a desmontagem agora Bloco Tem que abrir cilindro Planar a face Vira brequinha Nós vamos retificar ele completo Biela Vamos também fazer toda a parte de conferência de alinhamento delas Vai fazer Vai sacar também esses pistões aqui Nós vamos colocar pistões novos E a parte do cabeçote O jarinho vai desmontar O volante tem tudo aquilo lá O escapamento Aqui é só limpeza química Bomba de óleo é outra Não tem conversa Bomba de óleo é outra Bomba de óleo Retentor também Tá galera? Jairão Mas tinha pressão de óleo boa Jairão É isso aí Cada caso é um caso Aqui vai ser colocado novo de novo agora Tá bom? Então vamos acompanhar a desmontagem do cabeçote Para ver se tem válvula gasta lá ou não E eu vou mostrar para vocês os pontos Que a gente avalia em um cabeçote Tá bom? Vamos lá Tchau Tchau Bom pessoal Como vocês viram Ele tem muita solda Esse cabeçotinho Certo? Então antes de fazer Qualquer outro procedimento Agora que ele tá limpo A gente já vai trabalhar Nessa parte das galerias aqui Para corrigir essas falhas Tentar deixar isso O mais bonitinho possível Por quê? Porque se fizesse O assentamento de válvula aqui Ou tivesse que retificar as sedes Às vezes ele acaba perdendo Um pouco O assentamento Pela temperatura que leva aqui Então a gente deixa Para fazer essa parte final No final Para poder ter certeza Que o assentamento de válvula Tá perfeito Certo? Então agora a gente vai abrir Aqui com a marca um pouco Ele abre aqui Para poder soldar Tirar esse material ruim aqui E soldar de novo Certo? E depois a gente dá O acabamento na plana Tá bom? Então vamos ver O que eu vou conseguir gravar Para vocês aqui Na parte de solda E aí aos poucos Eles vão vendo O desenvolvimento desse cabeçote aqui Certo? Então acompanha aí E 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 aí Bom pessoal, tá prontinho aqui a parte de plana já, agora vai ser feito a partir de assentamento de válvulas, que é bem artesanal, na mão, tudo bonitinho, e aí provavelmente a gente já vai pra parte de montagem final do cabeçote, tem um selo aqui pra trocar que tem aqui na frente, mas a parte de solda já tá toda feita, ó, como vocês podem ver, fica bonitinho, tá vendo, ó, fica assim, um aspecto bem original, não fica com uma cara feia, tá, não deu pra vocês verem, mas qual que é o procedimento? Abre aqui, abre aqui todos os furos onde vai ser soldado, pra tirar toda aquela corrosão, aquele material, é, aquele material judiado, tem, enfim, sujo e tudo mais, aí é feita a parte de solda, a gente plana até quase pegar o cabeçote, até, até falta subir, quer ver, tem até um áudio meu aqui, que vai ser visual também, ó, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo, ó, foi soldado as galerias de água, mas aqui, ó, a gente não chegou a planar o cabeçote, tá vendo, ó, falta um pelinho pra chegar no cabeçote, então a gente deixa desse jeito, porque geralmente quando você vai fazer essa usinagem, existe o risco da máquina às vezes escorregar, da gente às vezes apoiar, arriscar, e a plana é uma coisa muito delicada, então a gente acaba planeando até quase bem rente, faz toda a parte de acabamento e dá aquele último passo pra deixar a peça perfeita, com a solda bem, 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 bem bonita, tudo bonitinho, perfeito, certo? Então agora o cabeçote vai voltar pro setor de usinagem, e a gente vai fazer o assentamento de válvula, e eu volto com vocês na montagem desse cabeçote, beleza? Então bora lá! Bom pessoal, aproveitando que vocês estão vendo toda essa parte de solda, já aproveita e deixa aí, o que vocês têm dúvida aí que a gente pode talvez tentar responder pra vocês dessa parte de solda, dessa parte de corrosão, é uma coisa muito interessante, né, corrigir todas essas galerias. Deixa aí nos comentários aí, que terça-feira tem vídeo de perguntas e respostas, a gente já responde as perguntas de vocês, certo? Então bora lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom pessoal, o cabeçote tá pronto, vocês viram todo o trabalho que foi feito nele, agora a gente vai começar a trabalhar na parte de bloco, não compramos ainda as peças de pistões, anéis, essas coisas, acho que bronzinas já foram compradas, não tenho certeza, mas vamos abrir o cilindro pra ver em que medida que o bloco vai pegar, porque como vocês viram antes, tinha muita folga de cilindro, então não dá pra olhar e falar assim na cara, assim, tipo, ah, vamos abrir pra próxima medida, acho que não é 0,50, Fire é 0,20, Fernando? 0,25, não, 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 cilindro. Cilindro 0,40. 0,40 é a primeira medida. Depois 0,60. Depois 0,60, então ó, o Fire, os Fiat em geral, eles mudam um pouco, não é tipo 0,50 e 1 milímetro, é 0,40 e 0,60 e acho que tem 1 milímetro também, não tem? 0,80 ainda. 0,80 ainda, é, então. Então, em alguns casos ainda tem o 0,80. Nesse caso, a gente acha que talvez não vai pegar de cara o 0,40, então a gente vai abrir o cilindro antes do pistão estar aqui, entendeu? Como que acontece? A gente nunca abre pra medida perfeita, ele sempre deixa uma margenzinha, que é pra tirar no brunimento. Então a gente vai abrir, abrir pra essa medida, se o cilindro ficar bonitinho, perfeito, beleza, é só esperar chegar o pistão pra gente ver a folga e trabalhar no brunimento. Senão, vai ter que abrir o cilindro mais uma vez, pra próxima medida e já vai comprar pistões um pouquinho maiores, mais sob medida, pra justamente deixar o cilindro perfeito em ótimas condições. Então, fica aí e vamos acompanhar tudo isso daí junto. Tchau. 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 Bom, galera, nós estamos com um pequeno fundo musical, mas é lá do bar, a gente não tem o que fazer. Mas, ó, eu coloquei aqui um cabeçote do lado do outro pra vocês verem o tamanho, ó. Pois é. Aqui é uma bem hermosa, né? Aqui é um seis caneco bravo, aqui é um quatro cilindrinho que... Aqui é um seis cilindro bravo, que todo mundo gosta de brincar. Aqui é um quatro cilindro bravinho também, que leva a família inteira pra todo lugar, pra praia. Eu diria bem honesto, vai. É, bem honesto mesmo. Isso aqui é bem honesto mesmo. Tá, o cabeçote tá pronto, soldado, tudo recuperado. Então, selinho de água trocado. Olha a diferença desse selo que foi trocado pros selos do motor, galera. Pois é, isso aqui não tá me deixando contente, mas o mecânico não quer que troca. Falou que ele se vira por lá, tal. Então, segunda-feira eu vou tirar ainda mais um pouquinho. Eu falo, amigão, suas peças estão prontas, cara. Mas, você não quer aproveitar e trocar o selo? Galera, só pra vocês imaginarem aqui, ó. Imagina esse tubo aqui no lugar. O cara tem que soltar o parafuso, arrancar esse tubo fora. Tem o escapamento todinho que tá passando aqui. E tem que trocar todo esse selo, se um furar. Esse aqui ainda, dependendo do carro, ainda tá fácil. Porque o agrador tá aqui, você tira o escapamento. Exatamente. Agora, esse aqui do lado de trás do carro, galera. Aqui tem um motor de partida, que tá atrapalhando aqui, ó. A parede de corta-fogo aqui. É, exatamente. E esse último aqui, pra colocar ele é horrível. Nós aqui da Retífica, a gente arranca essa vareta fora. Esse tubo da vareta aqui, ó. Pra trocar. Pra trocar. Só pra vocês terem ideia. É horrível. Mas, a gente aqui cumpre ordens. Então, ordens são ordens. Não quero. Larga aí que eu me viro. Opa. O bloco parece feio, galera, mas ele tá no ferro puro, tá? Por isso que ele tá nessa tonalidade aqui. Ele ainda tá um pouco melado de óleo, que a gente mela pra não enferrujar muito rápido. E aí, no caso, teria que só dar uma lavada nele e jogar uma tinta por cima. Mas vai sair um videozinho no canal de um Fire 1.4, querido do nosso coração, né, filho? É. E vai sair pintado, né? Vai demorar um meizinho aí, mas... Mas vai sair pintado, é. Bom, aqui tá o vidro brilhinho prontinho. Todo retificado já, ó. Lindo, leve e solto. Tá aí. Aqui tá as quatro bielas. E, infelizmente, o cliente vai levar o motor assim, né, filhote? Exatamente. Bom, as bielinhas é a mesma do 1.4, não tem diferença, são as mesmas, tá? Só muda se fosse 1.0. E a do... T-Jet, que ela é mais gordinha aqui, ó. Tá? Ela é mais musculosa nesse ponto aí. É difícil arrumar um jogo de pistambiada de T-Jet? Não sei, tem que procurar na internet. Tira, ó. É muito dinheiro. Bom, galera, é isso aí. Nós estamos terminando o nosso vídeo do nosso Fire 1.3, que todo mundo queria no canal. É um motorzinho excepcional. Eu diria pra vocês que hoje em dia, digamos assim, é um custo-benefício muito bom. Traz muito pouco problema esse tipo de motor. É confiável, durável, econômico e não te dá encheção de saco. Não te dá perturbação. É esse cara aqui, ó. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe tudo o que você tem que fazer, mas eu vou repetir pra você não esquecer. Começa clicando aqui, se inscrevendo no canal. Depois você clica aqui, se inscreve, ativa o sininho. Depois você clica aqui, ó. Assiste o nosso último vídeo. Depois você manda pros amigos, compartilha. E se você gostou, você já sabe, manda pros amigos, que é compartilhar. Se você não gostou, aí você manda pros inimigos. Deixe o cara engolir essa gororoba aí, pau no gato. Valeu, tchau!